O Balanço Geral vem recebendo muitas queixas de moradores que vivem ou passam na região central de Itajaí. A reclamação é sobre o abandono do antigo prédio dos Correios. Lembra, a gente já falou dele tantas vezes. A Prefeitura iniciou os trâmites para pedir à justiça a posse do local. A gente vai ao vivo até lá onde está a Dayana Brocado. Ela vai trazer as informações para a gente a respeito deste assunto, que não é novidade, mas que mais uma vez acaba gerando polêmica aqui na cidade de Itajaí, né Dayana? Boa tarde. Olá, boa tarde Bruna, boa tarde a todos. Sem dúvidas, quem mora ou então passa aqui pelo centro de Itajaí, já que é uma das regiões mais movimentadas da cidade, com certeza já se deparou com esse prédio, que é onde funcionava os Correios aqui de Itajaí até uns quatro anos atrás. E depois que o Correio mudou o serviço que funcionava aqui para outro local, o prédio ficou abandonado, ele acabou sendo vandalizado. E mesmo com essas grades que vocês estão vendo aí nas janelas, nas entradas, moradores de rua conseguem entrar nesse local e ficam por aqui, né? Durante o dia, durante a noite. E aí o resultado é que mais uma vez a nossa equipe de produção tem recebido muitos recados da população, falando sobre a questão da segurança e da situação desse prédio, né? Que além do abandono e da questão da segurança pela presença dos moradores de rua aqui, tem toda uma questão de saúde pública, né? Tem muita sujeira, ele está a céu aberto, acumula água, uma situação realmente bastante complicada. Inclusive, nesse local que o Elias está mostrando agora para vocês, tem um buraco na parede. Há poucos minutos antes da gente entrar no ar, nós presenciamos um casal, aparentemente de moradores de rua, entrarem por esse local, a mulher, inclusive, usando cadeira de rodas, ela teve dificuldade para passar e depois eles foram lá para dentro do prédio. Mas a situação é a seguinte, o município, ele já está envolvido, né, com esse prédio aqui em duas situações. O terreno, ele pertence à União, por isso a Prefeitura não pode mexer na área, não pode fazer nada do que já foi feito até agora. A Procuradoria do Município está tentando, judicialmente, conquistar a propriedade do terreno, pois na década de 70, parte desse terreno pertencia ao município e na época ele foi cedido, então, aos Correios. Então, o município, ele está tentando reaver esse terreno para que ele possa fazer algum tipo de intervenção por aqui, né, fazer as mudanças necessárias para que fique uma área melhor, né, inclusive para as pessoas que passam e que moram aqui por essa região. De acordo com a Prefeitura, o que compete ao município nesse momento está sendo feito, que é a questão da limpeza e também do controle da dengue. Nesse momento, inclusive, o Elias mostra, né, um dos moradores de rua que entrou aqui, que a gente viu entrando, eles estão lá dentro, então, é real mesmo, as pessoas estão reclamando, estão preocupadas com razão. Nós também questionamos os Correios sobre as providências legais sobre esse prédio, né, providências imediatas, mas, por enquanto, nós não recebemos resposta. A nossa equipe de produção entrou em contato com os Correios já na semana passada, na quinta-feira. Até hoje, segunda-feira, não tivemos ainda nenhuma resposta oficial sobre o que pode ser feito, né, imediatamente para resolver essa situação aqui no centro da cidade de Itajá. É uma situação bem preocupante, né, Bruna? Quem mora por aqui realmente já nos relatou, assim, histórias impressionantes sobre esse prédio que está abandonado. Voltamos com você. Sim, Dayana, obrigada pelas informações. Como você pode ver, bem no centro da cidade, as pessoas que circulam aqui sabem, já passaram certamente por ali e percebem que é realmente um local que acaba gerando muita insegurança para quem está em volta, né, já foram feitas algumas intervenções ali, mas nada que desse muito efeito, que tivesse surtido muito efeito. Agora, alguma ação imediata? Olha, tomara, né, tomara que aconteça alguma coisa realmente, porque é um prédio no coração da cidade, é um local que poderia estar sendo aproveitado para alguma outra coisa, certamente muito mais útil, né, e aí está se transformando, na verdade, em um local que acaba gerando insegurança para a comunidade como um todo, porque aí, além dos moradores de rua, tem muita gente que vai lá para fazer uso de drogas e isso acaba gerando e trazendo uma insegurança muito grande para a população.